Já teve uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É Dilson Rocha Só na pisadinha